Boa noite, queridos irmãos, estamos ao vivo mais uma vez com essa transmissão para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que o leg agora acabou, né? Glória a Deus. Enquanto você vai se conectando com o momento da palavra, eu tenho hoje muita alegria de compartilhar, de estar mais uma vez ao vivo aqui com os queridos irmãos, crendo que Deus já vai dar vitória, crendo que Deus já está fazendo milagre, crendo que o tempo de milagre está chegando em nossas vidas. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje vai ser uma palavra que vai aumentar mais a fé da oração. Nós vamos aprender hoje a orar, nós vamos aprender hoje, queridos irmãos, como quebrantar o coração de Deus através da oração para que Ele possa nos abençoar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma grande professora, uma grande instrutora que vai nos ensinar hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 21, que tem um tema, o milagre de Ana. Quem lembra, é um tema muito conhecido, é um tema muito pregado. Aí muita gente pergunta, mas espera aí, o que esse tema tem a ver com... O que esse tema tem a ver com os milagres de Jesus? Opa, calma, queridos irmãos, que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, muita calma nessa hora, que nós vamos chegar lá nesse tema, tá? Então, vamos pegar a palavra de Deus, já deixei aqui perto de mim, e vamos começar a ler. A palavra de Deus diz assim, Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Ifraim, cujo nome era Ocana, filho de Geroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zof e Ifraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filho e Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos. Em Siló, estavam ali dois filhos de Eli, Ofini e Fineia, como sacerdote do senhor. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, dava a ele a porção deste, a Penina, sua mulher e todos seus filhos e filhas. Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o senhor houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a tua madre. Ei, queridos irmãos, eu não sei como está a tua vida, eu não sei qual é a causa que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a luta, qual é a situação, mas eu sei de uma coisa, tem pessoas que estão tirando a sua paciência, tem pessoas que estão tendo inveja de você, tem pessoas que estão tentando te parar, tem pessoas que estão tentando te derrubar, tem pessoas que estão amando a mardilha lá no seu serviço para você ser mandado embora, para você não subir de cargo, para você não subir de posição no seu emprego ou de posição na sua vida. Mas eu tenho uma palavra profética hoje, não importa qual rival que você enfrenta, não importa qual batalha que você está enfrentando, mas você tem um Jesus Cristo que está no barco, que está vendo a sua peleja, que está esperando o momento certo para agir ao nosso favor. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, talvez alguma coisa tenha feito assim sobre a tua vida e você não está conseguindo abrir essa porta, mas quando você levar seu pensamento a Cristo e abrir o teu coração e entregar de corpo e alma, você pode ter certeza. Aquele homem do milagre, que multiplicou o pão, que multiplicou o peixe, que fez a água virar vinho, que fez um cego enxergar, é o mesmo que abre porta, que ninguém pode fechar em nossas vidas. Rabá canta, ou isha, rabá. Continuando a leitura, rabando, ou isha, rabá. E assim fazia ele de ano em ano. Versículo 7. Assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, ao cana, seu marido lhe diz, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu o melhor do que dez filhos? Ei, eu não sei qual é a situação que você está. Talvez você está chorando. Talvez você está triste. Talvez você não está comendo. Talvez você não está bebendo. Talvez o seu sebrante está caído. Talvez aquele sorriso, aquela alegria, não passe de um enterro. Talvez você está passando agora por um momento de turbulência. Ei, eu tenho uma palavra profética na mim e na sua vida. A chave da vitória não é você querer ser o maior. A chave da vitória não é você querer ficar na solidão. A chave da vitória não é você ficar no deserto. A chave da vitória é dobrar o seu joelho e conversar com o pai, conversar com o filho e conversar com o Espírito Santo. Quando você chora e quando você está conversando com a trindade divina, ei, ao seu lado está uma pessoa que está te consolando, que é o Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa que está te ajudando. Tem uma pessoa que está te apoiando. Tem uma pessoa que está te dando a tua mão. E quando vê que você já não está mais aguentando, você sabe que esse homem, você sabe que esse anjo faz o Espírito Santo. Ele vai até a Jesus Cristo. Diante de Jesus, ele começa a chorar por causa da tua dor, por causa da tua tristeza, por causa da sua fraqueza. E quando menos você espera, Jesus chama o Espírito Santo para convencer o Pai, para convencer Deus, para quem viu o anjo, para quem viu o acanjo Miguel, o anjo Gabriel, com a bença sem medida recalcada na tua vida. Mas você precisa orar. Você precisa orar. Sem oração não tem vitória. Versículo 9 de 1 Samuel diz, Após terem comida e bebida em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundamente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, ou o Senhor meu Deus, ou o Senhor Jeová, se binigamente atentares para a pressão da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, eu ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na vaga. Ei, queridos irmãos, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, qual é o gigante que eu estou enfrentando, qual é a luta que eu estou passando, mas eu tenho uma palavra profética hoje, faça como Ana, faça como Ana fez, ela foi até o templo, dobrou o seu joelho, e abundamente chorou diante de Deus, ela não chorou diante do seu marido, ela não chorou diante da sua amiga, ela não chorou diante das suas colegas, ela chorou diante a Deus, e diante a Deus, ela se entregou de corpo e alma falando, Senhor, basta Senhor, basta Senhor, eu quero ter filho, eu quero dar um filho varão ao Senhor, eu quero dar um filho varão ao meu marido, porque o Senhor fechou a minha madre, porque o Senhor me fez estéreo, porque Senhor, eu não aguento mais ser humilhado, eu não aguento mais passar por essa decepção, Senhor, Senhor dos Exércitos, muda a minha história, assim Ana orou ao Senhor, e tem muita gente, entre aspas, que está murmurando, que está reclamando, minha bênção não chega, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está uma merda, nada muda, você sabe por quê? Porque você não está sabendo quebrantar o coração do Pai, tem um segredo e um mancete para quebrantar o coração do Pai, fala Jeová, primeiro macete, você tem que se arrepender do seu pecado, de corpo, alma e coração, segundo macete, você tem que estar de coração e alma e espírito, puro, terceiro macete, você tem que entregar de corpo e alma, ao orar ao Pai, não adianta orar de qualquer maneira, não adianta conversar com Deus de qualquer maneira, porque Ele não vai ouvir, Deus não atende oração de qualquer jeito, tem que ser uma oração quebrantada, uma oração purificada, e uma oração pura, para que Deus venha atender e fazer um milagre em nossa vida, quantas vezes que Ana ia ao templo, ofertava, dava o seu dízimo, dava a sua oferta, fazia campanha, fazia proposta e nada, e nada, foi mais de 30, 40 anos, aguentando a humilhação de Penina, aguentando Penina falar, olha Ana, eu tenho 10 filhos, eu tenho 5 filhas, e 5 filhos, e o que você tem é nada, eu preferia que eu fosse a primeira mulher de Alcana, e você a segunda, você sabe por que queridos irmãos, porque quando, quando Alcana escolheu Ana, para ser a primeira mulher, ela tem direito a todos aquilo que Alcana tem, ela tem 90% da herança de tudo que Alcana tem, enquanto Penina tem 40% ou 30% só, que equivalente não é nada, diante para quem tem 5, 10 filhos, por isso que a Penina se, por isso que a Penina ritava Ana, queria que Ana divorciasse, queria que Alcana tirasse ela do caminho, para que ela ficasse com tudo, que era de Alcana, mas Ana não era gananciosa, por terra, ou por boi, ou por gado, ou por vazenda, Ana amava o teu marido, e por esse amor ao teu marido, ela queria fazer a vontade do marido, ela queria dar um filho marido, um filho herdeiro, só que Deus, Deus cerrou a madre de Ana, para que aprovasse a fé de Ana e de Alcana, até quando eles iam aguentar essa pressão, ei, essa passagem faz me lembrar de Abraão, Abraão e Sara, quando Deus fez a promessa a Abraão, que ia dar um filho, na sua velhice, que Sara riu, quando Abraão chegou aos seus 90, 100 anos de idade, e ali nasceu Isaac, o filho da promessa, ei, não pode ser diferente em nossas vidas, não importa a idade que nós estamos passando, não importa a luta que nós temos passado, não importa que eu seja a aprovação de Deus, se Deus fez uma promessa, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a nossa história, ei, é para nós acreditar e esperar com paciência no Senhor, porque Deus não é o homem que mita, Deus não é o homem que engana, Deus não é o homem que é duas caras, que fala por trás, que fala por falsidade, que inventa mentira, mas Deus é Deus que cumpre todas as nossas necessidades e nunca deixa um servo-me de calpão. Continuando a palavra do Senhor, versículo 12, versículo 12, versículo 12, é, essa transmissão vai ser até bem rápida, tá, queridos irmãos? Já, já, já estou encerrando a transmissão. demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seu lábio se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele teve, fui embriagada, e lhe disse, até quando estará tu embriagada? Apartai de ti desse vinho, ei, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, talvez na hora que nós dobrar o joelho, dobrar o nosso joelho diante do Senhor, e quando a gente começar a falar do nosso coração, vai vir pessoas que vão achar que você é louco, vai vir pessoas que vão achar que você é doente mental, que você tem que ser internado no hospício, que você tem que ser internado no manicômio, que você tem que ser internado nessas clínicas de doido, ei, não é para você dar ouvida A e B e C, mas é para você continuar orando de coração, porque aqueles que estão lá fora não sabem o que Deus tem preparado para você, aqueles que estão lá fora não sabem qual será a maior exaltação que Deus vai te levantar, porque aqueles que estão lá fora hoje estão te humilhando, mas amanhã nós seremos exaltados, e eles que estavam nos humilhando serão humilhados, versículo 15 diz, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, rei, o quarto segredo, o quarto segredo a Ana já revelou, você sabe qual que é o quarto segredo? é derramar a tua alma perante ao Senhor, derramar a alma de corpo e alma, a alma purificada, a alma quebrantada, a alma contrito, a alma de coração quebrantada e contrita grada a Deus, continuando a leitura, versículo 16, não tenha, pois a tua serva por filha de Belial, porquanto pelo exército da minha cidade, da minha aflição, é que tenho falado até agora, então lhe respondeu, ele bate em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, ei queridos irmãos, eu não sei qual é a sua petição, eu não sei qual é a sua oração, eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito, eu não sei, Deus do céu, Deus do céu, mas é a benção que foi a... talvez você deve estar... um... 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 Por isso que eu escolhi o dia de hoje como terça-feira dos milagros, gente. Para que você possa receber a tua vitória. Para que você possa receber o teu milagre. Para que você possa receber a tua bênção. Ei, queridos irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que hoje nós passamos. Mas eu sei de uma coisa. Deus está no controle da minha e da sua vida. Ele sabe a hora e o momento certo de entregar o milagre. Continuando a oração. Versículo 18 diz. Disse ela. Achei a tua ceva a mecer diante de ti. E assim a mulher se foi ao seu caminho com o meu. E o seu cerrante já não era triste. Ei, queridos irmãos. Eu não sei qual é a do que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é a tristeza que você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento. A dor. Mas eu sei de uma coisa. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que está presente em todo momento da sua vida. Você tem um Deus que te salva. Você tem um Deus que te dá livramento. Você tem um Deus que prevera sobre a tua vida. Ei, se tudo está difícil, crame ao Senhor. Se tudo está impossível, crame ao Senhor nesse dia. Porque só Deus sabe a dor que você está passando. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é a parte mais difícil da tua vida. Mas eu sei de uma coisa. Quando Deus está no controle, Deus está no controle. E ninguém pode parar a bênção de Deus na tua vida. Ninguém pode tentar parar aquilo que Deus tem projetado sobre você. Talvez a tua chance é agora. Nessa terça-feira dos milagres. Talvez você deve estar perguntando. Olha lá. Eu não estou a fim de ouvir palavras. Eu estou a fim de ouvir milagres. Eu estou a fim de ouvir bênção. Ei, se você está caçando isso, meu filho. Então, vou ser sincero com você. Você está caçando o inferno. Você não está caçando salvação. Você não está caçando morar no reino do céu. Então, aqui, queridos irmãos. Aqui não é lugar para quem procura situação financeira. Porque aqui, eu só pego aquilo que eu vivo. E tudo aquilo que eu vivo é mais pura verdade. Para quem saiu do mundo das drogas. Para quem saiu do mundo do alcooísmo. Para quem saiu do mundo da prostituição. Do mundo do sexo. Do mundo do prazer. Para hoje estar aqui. Diante de uma rede social. Pregando a palavra de Deus. É porque eu passei por muito sofrimento. Eu passei por muita luta. Hoje é terça-feira. Hoje é dia do milagre. Talvez você está perguntando assim. Olha, aprende com Ana. Que orou. Que entregou. De coração e alma. E Deus foi lá. O abenço. Mudou a tua história. Deus foi lá. Mudou o teu caráter. Deus fez uma coisa que era impossível para os médicos. Era impossível para o homem. Mas para Deus era tudo possível. Uma mulher esteril. Uma mulher estéreo. Uma mulher que não podia ter filho. Uma mulher que estava com a sua madre encerrada. Como ela podia dar filho. Como Abraão e Sara podia ter filho aos seus 100 anos de idade. Na sua velhice. Como? Isso é um milagre de Jesus. Isso é um milagre de Cristo. Aquele que veio à terra para nos abençoar. Para que nós crê nele. Ei, queridos irmãos. Não tem vitória sem pagar um preço. Não tem vitória sem lágrima. Não tem vitória sem sofrimento. Não tem vitória sem oração. Não tem vitória sem vigilância. Não tem vitória sem jejum. Para tudo tem que ter oração, jejum e vigilância. Eu disse aqui no começo. Eu disse aqui no começo. Chega do coração de Deus. Primeiro. A oração tem que ser pura. A oração tem que ser quebrantada. A oração tem que ser arrependida. Segundo. O seu coração tem que estar puro. O seu coração tem que estar quebrantado. Você tem que estar arrependido. Para que ele aceita a nossa. De qualquer maneira que Deus vai ouvir a nossa. Deus não ouve a nossa oração de qualquer maneira, Deus sabe, Deus todo vê, todo sente, você pode ver qual é o seu pecado, mas Deus vê, o homem não pode ver qual é o seu pecado, mas Jesus, o homem não sabe se você é o seu pecado, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Continuando a leitura, versículo 19 de 1 Samuel, diz assim, Tá queridos irmãos, só para entender, porque a palavra de Deus, cada palavra de Deus, ela tem um outro tipo de texto, um outro tipo de significado, entendeu? E a sua, e sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu, e ela concebeu, e passando devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia do Senhor, eu pedi, e subiu Eucana, seu marido com toda a sua casa, oferecia ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu seu voto. Ei, queridos irmãos, eu não sei qual é a tristeza que você tem, eu não sei qual é a sua petição, eu não sei qual é a sua luta, eu sei que tá muito difícil, eu sei que tá doendo, ai, tá doendo demais, irmão Robson, tá doendo demais, pregador Robson, Nossa Robson, os espíritos tá cravando no coração, ah Robson, eu tô passando por uma situação financeira, ah Robson, nós vamos passar fome, eu tô atrasado, ah Robson, eu não sei mais o que eu vou fazer, ei, do mesmo jeito que Deus concebeu Ana ao filho, e desse filho deu o nome de Samuel, Ana era uma mulher estéreo, Ana não podia dar filho, ei, eu não sei como está a tua vida, mas hoje, na profecia que o Senhor tá me revelando agora, a tua petição vai ser concebido e vai ser realizado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ei, Jesus tá olhando a sua dor, Jesus tá olhando a sua tristeza, Jesus tá olhando a tua lágrima, Jesus tá olhando para você e tá falando, aguenta, aguenta mais um pouco que eu vou te abençoar, aguenta mais um pouco que eu estou no teu barco, aguenta mais um pouco que eu não vou deixar afundar, você não vai mendigar esse pão, estou contigo nessa beleza, araba cantou, enxaraba, estou contigo nessa luta, estou contigo nessa frição, olha como eu seguro a tua mão direita, olha como te digo, eu sou contigo, ai aquele que tenta te humilhar, porque será perseguido, ai aquele que tenta te destruir, porque serão destruídos, ai daquele que tenta te humilhar, porque será humilhado, ei, humilhado agora, talvez você tá sendo pisado agora, talvez estão tirando sarra de você, talvez as pessoas devem estar olhando assim, olha lá, um pobre, fudido, caído, não tem onde cair o morto, ei, mas quando chegar o tempo de Jesus na tua vida e na minha vida, ei, todo mundo vai olhar para você e vai ver, ah, a pessoa mudou, ah, a pessoa mudou, eu tô com o sebrante melhor, o que que aconteceu? Acabando, a ação está chegando ao fim, Deus tá preparando o tempo da nossa exaltação, Deus tá preparando o tempo da nossa bênção, Deus tá preparando a mesa perante, acabe, 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 acabe aguentando a humilhação de Benina, aguentando a perseguição de Benina, e aí Deus vira, e aí Deus vira para o anjo Gabriel e o acanjo Miguel, chega de ver a minha filha chorar, agora eu vou abençoar, entra sobre a madre dela, e derrama a cura ali, e quando ela está na primeira noite, eu vou conceder o filho a ela, que esse filho ela vai colocar o nome de Samuel, ei queridos irmãos, eu não sei como está tua madre, eu não sei como está tua casa, eu não sei como está o teu filho, teu marido, a tua esposa, mas eu sei de uma coisa, se você está com fé, se você está acreditando na palavra de Deus, e você está sentindo o noveno de Deus aí agora, se prepara, porque Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar o teu filho, Deus vai mudar a tua família, Deus vai dar um renovo, ainda esse ano, Deus vai mudar a tua história, arabando e xarabá, canto e xarabá, rebando e canto a rabana, arabando e xarabá, você que está me assistindo agora, rabando e xarabá, rebando e xarabá, eu sei, eu não sei como está você, eu não sei como está tua dor, está difícil, está chorando, mas está louvando, está doendo, mas está louvando, o espírito está cravando, mas está louvando, Deus manda falar para você, que está assistindo, ou vai assistir, que ele está preparando, na palma da sua mão, uma bênção, que nem você mesmo esperava, rabando e xarabá, xarabá, cantou e xarabá, rebando e cantaram, abando e xarabá, ei amado, se você está esperando, que Deus vai falar, que vai aumentar o seu salário, ah meu filho, não perde tempo não, aqui é a palavra, aqui é arrependimento, aqui é... está esperando agora, que o profeta vai falar, que amanhã a porta de emprego, vai estar aberta, e tira o seu cavalinho da chuva, uma coisa que eu posso dizer, é o seguinte, luta, porque amanhã a porta, que vai estar aberta, na sua vida, é a porta da salvação, é a porta da salvação, e a porta do inferno, vai estar fechada, diante de ti, ah Deus, ah Deus, hoje o senhor, me pegou para me quebrar, mais do que eu já estou quebrado, meu Deus, ei, posso ser sincero, com você queridos irmãos, que está dando essa audiência, que está assistindo essa transmissão, eu não queria fazer mais live, eu não queria fazer live, para um, para duas, para três pessoas não, eu quero fazer live, para um milhão, eu falei assim, eu vou parar com live, eu vou parar, meu negócio agora, é esperar sair, o processo lá da Anatel, assim que sair a confirmação, e começar a colocar, conexão TV, da cidade de Cataguás, no ar, na Oi TV, quem quiser assistir lá, para quem paga assinatura, para quem é assinante da Sky, claro, TV, eu estava esperando essa oportunidade, chega de Facebook, chega de YouTube, chega de live, no Facebook, e no YouTube, ao mesmo tempo, que eu estou fazendo live, aqui no Facebook, já está acontecendo, lá no YouTube também, lá já está com 20 pessoas, assistindo a live, aqui, aqui eu nem sei quanto está, porque aqui no meu PC não mostra, mas eu creio que deve estar, na fase de uns 2, 4, 5, 10, ei queridos irmãos, eu não me importo, onde está 1, está 2, ou está 3 reunido, Deus faz presente, e Deus está vendo, o que eu tenho feito, para as almas, Deus está vendo, o que eu tenho feito, ei, será que eu sou o único aqui na terra, que se preocupa, com a salvação do próximo, será que esses pastores, esses apóstolos, só pensam na sua salvação, só pensam em entrar no reino do céu, e não está esquecendo, de chamar um amigo, para ir junto com ele, para a salvação, você que está me assistindo, não é eu, Jesus está oferecendo a mão dele, e eu estou oferecendo a minha, ei, segue comigo, e vamos para o reino do céu, lá no reino do céu, eu quero te abraçar, lá no reino do céu, eu quero te encontrar, lá no reino do céu, eu quero falar com você, foi bom, que nós passamos na terra, e falar bem alto, nós vencemos, ei, aqui não é lugar, de prosperidade, aqui não é lugar, de benção, aqui não é lugar, de carro, aqui não é lugar, de emprego, aqui não é lugar, de mudança, de trabalho, não, aqui é verdade, aqui é Jesus, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar a tua igreja, aquele que não estiver, debaixo dos olhos de Jesus, fazendo a vontade, Jesus vai ficar para o anticristo, vai ficar para a guerra, vai sofrer na mão desses homens, que vai assumir essa terra, que vai fazer, esse lugar, o inferno, talvez você está perguntando assim, ah, quanto tempo eu estou ouvindo, isso e nada está acontecendo, ei, olha só que, olha só que eu fiquei sabendo, agora pelo Youtube, dia 30 é feriado, e o dia 31 também vai ser feriado, pela intervenção militar, os militares agora, querem mandar no mundo, os militares agora, as forças armadas, as forças especiais, as tropas do combate, ah, não sei o que lá, quer comandar o Brasil, não vai ter mais eleição, não vai ter mais presidente, não vai ter mais nada disso, porque os militares, querem tomar conta, ei, se os militares, tomarem conta do Brasil, talvez quem vai sofrer, a consequência, não vai ser o povo, vai ser aquele, que adora o nome de Cristo, aquele que crema por Deus, aquele que busca, por uma salvação, ei, toma cuidado, porque o chip da besta, já chegou aqui, o chip da besta, em alguns lugares, dos estados aqui, do Brasil, já está sendo implantado, como está sendo lá, nos Estados Unidos, você talvez, não pode estar acreditando, mas pesquisa na internet, que você vai, achar alguma reportagem, que fala sobre isso, ei, tem pessoas aí, que já está andando igual Cristo, que pegou a tua mão na cruz, que pegou a tua mão direita na cruz, que pegou a tua mão esquerda na cruz, que pegou os teus pés na cruz, que colocou aquela roupa, que pediu para alguém, dar a cintada nas costas, e pediu para alguém, colocar a coroa de espinha na cabeça, e está saindo falando, eu sou Jesus, eu vim buscar a tua igreja, ei, se Deus, se a tombeta ainda não soou, por que, que tem pessoas, que está falando, que é Cristo, talvez não seja, Cristo realmente de verdade, talvez seja, o inimigo, tentando enganar, o possulo de Deus, enganar a humanidade, ei, é tempo de abrir a visão, porque, a palavra de Deus, diz que, no fim dos tempos, virá muitos, enganadores, da palavra, ei, eu não estou aqui para enganar você, eu estou aqui para pregar, a salvação de Cristo, eu estou aqui para pregar a verdade, estou aqui para falar, é tempo de se arrepender, é tempo de aceitar Cristo, é tempo de deixar, bebida alcoólica de lado, maconha de lado, balada de lado, funk de lado, hip hop, a xerpa, gode de lado, e começar, andar como Cristo, andou sobre essa terra, por que se não, se você está sofrendo agora, ah, mais para frente, vai sofrer pior, e não adianta reclamar com Deus não, você sabe por que, vai chegar um tempo que Deus vai ser surdo, vai chegar um tempo que Deus vai ser mudo, vai chegar um tempo que Deus vai ser cego, e não vai querer mais ouvir a nossa petição, aí vai ser o tempo da solidão, do sofrimento e da dor, talvez você deve estar, você espera nove meses, para nascer um filho, e quando nasce um filho, acaba, vai uma pessoa de fora, e mata o teu filho, ah, meu Deus do céu, está doendo em mim, está doendo em você também, tem muitas pessoas, que não gostam de assistir minha live, tem muitas pessoas, que tentam fazer de tudo, para me bloquear minha live, tenta fazer de tudo, ei, você pode me bloquear hoje, mas amanhã Deus bloqueia o Facebook, no Brasil, amanhã Deus tira o Facebook, do Brasil, ninguém vai ter mais Facebook, aí só vai ter WhatsApp, e YouTube, porque quem mexe com o servo de Deus, mexe com Deus, ei, lembra de Moisés, quando o primo de Moisés, Corraco, queria tomar o trono de Moisés, queria ser profeta, no lugar de Moisés, sabe o que Deus fez, mandou ele, a família dele, e todos aqueles, que estavam com ele, para o poço do inferno, cadê o Corraco, cadê a irmã, da esposa de Moisés, que foi junto, olha o sofrimento, que Moisés passou, de ver Deus, destruindo a tua própria cunhada, Rabacan, Pai, Charabá, eu não sei, o que está acontecendo, eu não sei, como está esse planeta lá fora, mas eu sei de uma coisa, que Cristo vive em mim, e eu vivo para Cristo, enquanto Cristo, me manter vivo, enquanto Jesus Cristo, reinar sobre a minha veia, e quando eu creio em Deus, de onde ele me tirou, do poço do inferno, e de onde ele me colocou, ah, ninguém vai me parar, de pegar a palavra de Deus, não espera a profecia, que amanhã, Deus vai abrir a porta de emprego, não espera a profecia, que amanhã, o seu salário, vai para 10 mil reais, não espera a profecia, que amanhã, você vai ter um, um camara amarelo, mas espera a profecia, que, ao mundo que Deus, está preparando, o mundo sem dor, o mundo sem tristeza, o mundo sem corrupção, o mundo sem falsidade, o mundo sem morte, mas o mundo da vida eterna, é lá no reino do céu, onde a gente vai viver, da maior riqueza, que essa terra não oferece, o reino do céu, é banhado a ouro, é banhado a prata, é banhado a bronze, é banhado, sobre pedra, desafira, sobre pedra, de diamante, rei, lá nós vamos estar, com Jesus Cristo, Jesus Cristo, diz sobre a palavra, ninguém poderá ver Deus, se não passar por mim, primeiro a gente, tem que passar por Jesus Cristo, para depois, nós chegar até Deus, e você sabe, por onde, que nós passamos por Jesus Cristo, nós começa na terra, depois nós vamos, para o juízo final, e lá no juízo final, que nós vamos ter, com Cristo, se depois, que Cristo aprovar, a nossa entrada, sobre a porta estreita, aí sim, nós vamos ver Deus, está doendo, né, a palavra também está doendo em mim, queridos irmãos, e olha que eu estou trabalhando pesado, é concreto, é subir um saco de cimento, subir uma escada de 20, de regal, com um saco de cimento na cabeça, três sacos de argila, preparar concreto, e estar aqui fazendo live, como eu poderia estar ali na minha cama, vendo um vídeo no Youtube, vendo a pregação da Camila, vendo a pregação do Júnior Trovão, mas Deus mandou estar aqui, diante de um computador, sentado com o microfone na mão, e falando de Cristo, falando da salvação, ah Deus, por que Senhor, como eu queria estar no meu conforto agora pai, ah Senhor, amados, até aqui Deus manda falar, eu preciso descansar um pouco, Deus sabe como é que está o meu corpo, Deus sabe, nesse momento agora, estou até com dor de cabeça, que Deus possa abençoar a tua vida, você que está precisando de oração, a oportunidade agora, a oportunidade agora, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, e começa a falar com Deus, pode começar a orar, eu vou te ajudar na tua oração, mas a oração que vai valer a resposta para Deus, que Deus vai estar ouvindo, não vai ser a minha, que vou estar te ajudando, mas vai ser a sua, que você vai estar orando, e Deus vai estar vendo, o seu quebrantar, Deus vai estar vendo, aquilo que você está pedindo a ele, então começa a orar agora, começa a chamar, pai querido, pai amado, Senhor, meu Deus, meu pai, o teu povo agora, está cramando por ti, o teu povo agora, meu pai, está precisando de um milagre, gente, o teu povo agora, meu pai, não está aguentando mais essa prova, o teu povo agora, meu Deus, não está aguentando mais essa tempestade, o povo agora, meu Deus, não está aguentando mais essa luta, parece que o gigante, cada dia que passa, fica maior, vai crescendo, vai crescendo, e vai nos pôr, como no chão, meu Deus, o gigante, põe a gente para levar o joelho, e se humilhar diante de ti, pai querido, pai amado, até quando esse gigante, vai ficar sobre a nossa perseguição, até quando, que esse gigante, meu Deus, vai estar nos perseguindo, pai, pai querido, pai amado, está na hora do senhor mudar essa história, está na hora do senhor mudar o nosso cativeiro, remove essa pedra, que está no nosso coração, nos ressuscita, pai, ressuscita as nossas bênçãos, ressuscita a nossa vitória, ressuscita o nosso milagre, ressuscita, meu Deus, pai querido, pai amado, precisamos de ti nessa noite, pai querido, pai amado, senhor, há muitos que estão desempregados, há muitos doentes e feridos, há muitos sofrendo, meu pai de Deus, mas que nessa noite, meu Deus, o senhor não, que nessa noite, o senhor não deixe o barco afundar, que o senhor não deixe o teu filho medigar o pão, que o senhor não deixe a tua filha medigar o pão, que o senhor não deixe o teu filho e a tua filha sobre uma cama, meu pai, sem poder fazer nada, senhor, que a sua cura venha chegar sobre a vida de cada um, pai querido, pai amado, muda a nossa história, muda a nossa dor, muda as nossas vidas, muda agora, senhor, precisamos ser quebrantado por ti, precisamos conhecer mais a tua face, Jesus, precisamos, meu pai, de ti sobre as nossas almas, Jesus, vem fazer morada em nosso coração, vem fazer morada em nossa casa, a porta está aberta, entra, por favor, Jesus, muda as nossas vidas, muda a minha vida, muda a nossa história, muda, senhor, muda sim, pai, quebrando o nosso coração, quebrando a nossa alma, meu pai, faz a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus, pai, assim, meu pai, nós oramos, entregando-o nas tuas mãos, amém, e graças a Deus, glória a Deus, aleluia, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus, queridos irmãos, quando eu estava orando aqui, eu não, Espírito Santo, Deus estava conversando comigo, através do meu íntimo, falando que, a partir de quinta-feira agora, o momento de oração, estará de volta, quem estava com saudade, do momento de oração, eita, glória, eu estava morrendo de saudade, sete meses, sem momento de oração, queridos irmãos, caraca, cai sete, não, cinco meses, sem momento de oração, nós encerramos, foi em novembro, dezembro, é, nós encerramos em dezembro, mas teve um mês, teve dois meses, que eu não fiz momento de oração, não, ah, o momento de oração, vai voltar, e Deus falou comigo, que não importa, quantas pessoas estão assistindo, o importante, que, quanto mais essas pessoas, entender da palavra, guardar, meditar, e praticar, ela se prepara, que a porta estreita, vai estar esperando, para ela poder passar, Deus manda falar isso, com você, que está assistindo, essa transmissão, você que está assistindo agora, Deus manda falar, que o momento de oração, estará de volta, todas as quinta-feiras, momento de oração, terça-feira, momento da palavra, quinta-feira, momento da oração, não vai ser oração, vai ser oração, até no máximo, 20 minutos, 30 minutos, e vou estar encerrando a live, passou de 30 minutos, já não é mais eu, já é, já é minha carne falando, eu vou estar orando a Deus, essa semana, vou estar me quebrantando, cada dia a mais, e sábado, queridos irmãos, eu estou na segunda ordem de Deus, talvez, vai ter uma participação, especial na live, eu vou estar conversando com essa pessoa, para vir participar comigo nessa live, e eu tenho certeza, que Deus vai dar vitória, mas dessa vez, não vai ser pelo, pelo notebook, pelo meu computador não, nem pelo webcam, vai ser pelo meu smartphone, claro que a imagem não é boa, mas Deus vai dar vitória, que os irmãos, é, outro milagre também, em breve estaremos com a Web TV, aqui em Cataguás, Web TV, vai estar no Facebook, é, YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Twitter, vai estar em todas as redes sociais, e, e, nós estamos com um projeto grande aí, aproveitar que, nós já teve o, já a liberação da Ancine, só estamos aguardando a visita da Ancine, claro que a Ancine não vai vir agora, vai vir junto com a Anatel, Ancine, eu e, eu, junto com, com os membros da Igreja Brasil para Cristo, estamos esperando, a, a Anatel, liberar agora, a Conexão TV, da cidade de Cataguases, a palavra de Deus, passa por aqui, então, queridos irmãos, esse é o nome da, da, do canal de TV fechado, ah, mas por que fechado? Porque é o seguinte, um canal aberto, é muito demorado, o canal aberto, vai, vai ficar aí, no máximo, aí uns 10 anos, 10 anos de espera, porque vai para o Ministério da Comunicação, do Ministério da Comunicação, passa pelos Planaltas, passa pelo deputado federal, deputado estadual, senadores, governadores, depois passa para o, para o presidente, do presidente, volta para o Ministério da Comunicação, aonde aí, pode ser aprovada, aí sendo aprovado, o, a, a cidade que vai, que ganhou a autoga do Ministério da Comunicação, junto com a Ancine, junto com a Anatel, tem um ano para poder, colocar no ar, o, o canal aberto, o, a emissora de TV, como tipo a Rede Globo, que funciona tanto no canal aberto, tanto no canal fechado, é um canal de graça, mas aí vem, o gasto, torre, a torre tem que ser mais de 100 metros, cada 100 metros, um 100 metros de torre, está dando quase um milhão de reais, mais um equipamento, que é mais caro, eu estava vendo o equipamento hoje, de uma emissora de TV, o equipamento, que é o equipamento que eles usam, para transmitir, futebol, fazer, fazer filme, fazer novela, é mais de 900 mil, olha só, queridos irmãos, 900 mil, mais, mais o computador, tem que ser um computador especial, um monitor especial, é, programa, a programação especial, para você poder editar, tem que ser, a pessoa tem que estar, tem que ser muito profissional, para poder ter um ativo de câmera, então não é barato, por isso que, com a ajuda de Deus, orando a Deus, conversando com Deus, veio o canal de TV fechado, que não precisa de torre, não precisa, só que, só para quem é assinante, das operadoras, que, aonde vai estar, a conexão TV, graças a Deus, nós já temos, duas filmadoras da Sony, para onde, para a glória do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer, o pastor Josimar, ex-funcionário da rede, ex-operador de câmera, da Rede Globo, que doou, as duas filmadoras, profissional de ombro, para o canal de TV, para o canal de TV, conexão TV, da cidade de Cataguases, graças a Deus, nós já temos, dois equipamentos já, claro que eu estou tendo, eu estou fuçando, né Cris, irmão, estou aprendendo, estou vendo o curso, no YouTube, mas no futuro, quando Deus dá condições, eu quero ir para São Paulo, fazer um curso, de operador de câmera, lá no, lá no estado de São Paulo, no Senac, como o meu irmão, Pris Bítero, Anderson da Silva Almeida, fez esse curso, para mim poder aprender, um pouco mais, porque claro que no começo, no começo desse canal, nós vamos passar muita luta, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar por situação difícil, mas quando é de Deus, e Deus está no controle, queridos irmãos, não tem nada a temer, e não, e claro que a gente vai estar, com pouco funcionário, praticamente eu, que estou dando parte, como está no meu nome, está no meu CPF, como empresário, empresário não, como, como eu posso dizer, como pastor, aqui na terra, sobre esse canal, que vai estar, pastoreando as ovelhas, que vai estar assistindo, então vai ser uma responsabilidade grande, vai ser uma, só Deus sabe, então, é assim, queridos irmãos, graças a Deus, Deus vai dar vitória, em breve, em breve, eu vou estar, eu vou estar, na, vou estar fazendo a contagem, regressiva, para a vitória, desse canal, eu quero agradecer, mais uma vez, a Fran Oliveira, a pastora Railda, que nos abençoou, com uma oferta, com a colaboração, que deu para comprar, essa webcam, que está sendo transmitida agora, essa transmissão, eu quero agradecer a vocês, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa multiplicar, eu espero que vocês, tenha atendido, como, quebrantar o coração de Deus, tenha aprendido com Ana, eu aprendi muito com Ana, com Ana, e com Eucana, e eu tenho certeza, que a partir de hoje, vou colocar em prática, para que essa benção, desse canal, venha sair o mais rápido possível, se bobear ainda esse ano, velho, esse ano, eu creio que não vai ser possível, né, porque, como diz, né, quando Deus quer aprovar, como é um canal de TV, pode ter certeza, que essa prova, essa tempestade, esse tsunami, esse spin, que vai cravar sobre a cabeça, sobre o coração, pode durar de um, a três, quatro, cinco anos, para poder sair a benção da Anatel, tá bom, queridos irmãos, que você pode ficar capaz do Senhor, que Deus te abençoe a tua vida, olha, amado, eu quero pedir perdão, porque eu sou um tipo de pessoa, o seguinte, eu não prego prosperidade, eu não prego situação financeira, eu não prego porta de emprego, eu não prego, é, coisas que, que é de bem materiais, eu prego, eu prego coisa espiritual, caso se, se for espírito, junto com o canal, vai ser curado, agora, se for espiritual, vai ser curado, se for canal, também vai ser curado, então, eu prego somente, aquilo que Deus manda pregar, o que está escrito nas escrituras, mais nada, então, se você quer, continuar comigo, assistir uma transmissão, amém, porque pode ter certeza, o meu, o meu passaporte, já está carimbado, para o reino do céu, e a sua, e a sua, a palavra, está sendo lançada, no Facebook, e no Youtube, se você quer ouvir, amém, se você não quer, a porta larga, está te esperando, lá no inferno, para você se juntar com, como é que chama o nome do cara, que traiu lá, o Judas, tá, vai juntar, você vai juntar com o Judas, vai juntar com o primo do Moisés, vai juntar com a cunhada, da esposa do Moisés, você vai juntar com muita gente lá, tá, tá bom, queridos irmãos, então, só prega a verdade, dou o que doer, dou o que falar, o que você, você falando bem, ou falando mal, isso, continua falando de mim, porque é aí, que vai surgir mais convite ainda, para me pregar a palavra de Deus, e o maior convite, que eu estou esperando, é lá em Gideões, Camboriú, lá, é o meu passaporte, que eu estou carimbando, para lá, ó, Júnior Trovão, ó, estou esperando, hein, fica com Deus, queridos irmãos, Deus te abençoe, um, uh, uh,